A receita de hoje é um feijão tropeiro super delicioso. Vou adicionar 100 gramas de bacon. Já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Assim que terminar essa receita, vou mandar um abraço para todos vocês. Pessoal, agora vou adicionar aqui 100 gramas de chá para fritar juntamente com esse bacon. Agora vou adicionar calabresa. Aqui estou utilizando um gomo de calabresa. Agora eu vou adicionar meia cebola picadinha. Agora vamos mexer essa cebola. Até ela ficar douradinha. Agora eu vou adicionar, pessoal, 2 dentes de alho. Vamos refogar esse alho, deixar ele fritar bem. Já refoguei o alho e a cebola. Estão bem douradinho. Agora eu vou adicionar uma xícara de feijão. Vou adicionar aqui um tempero, alho, salsa e cebola. Um pouquinho de sal, que o feijão está sem sal, tá, pessoal? Páprica picante. Agora vamos misturar esse tempero aqui juntamente com o feijão. Vou adicionar duas folhas de couve picadinha. E vamos misturar essa couve muito bem. Olha que beleza, pessoal, que está ficando essa receita. Vou adicionar aqui a farinha. Vou adicionando aos poucos, para não ficar muito seco o nosso... Para não ficar muito seco a nossa receita. Agora eu vou adicionar um ingrediente que não pode faltar no nosso feijão tropeiro. É o toicinho. Vamos mexer. Vou adicionar coentro e cebolinha. E vamos mexer. E agora vamos experimentar essa belezura que ficou do nosso feijão tropeiro. E vamos experimentar esse feijão tropeiro para ver como ficou.